Como lidar com a rede social? Porque hoje em dia, né, todo mundo tem celular, tem a rede social, tem o Facebook, tem tudo no celular. O que que tu acha das pessoas que usam a rede social no trabalho? Eu, Ana Paula, penso que se eu uso as redes sociais, o celular e tudo mais, no meu trabalho, e dou conta daquilo que se espera de mim em termos de produtividade, está tudo certo. Agora, o que a gente mais observa são as pessoas reclamando de falta de tempo, né, de que a empresa exige demais, que as exigências são muitas e que não dá conta, que o dia precisaria ter 48 horas. No entanto, se você parar pra pensar o quanto de tempo, né, você acaba perdendo, pesquisando em redes sociais, entrando e compartilhando, é, realmente é um tempo muito, porque esses mecanismos, eles já são feitos, né, estudando neurociência, estudando o funcionamento do seu cérebro pra saber o como prender a tua atenção por mais tempo possível. Então, é lógico que são atividades que não estão diretamente bem relacionadas com o meu trabalho, né, é pra me distrair. Justamente, são mecanismos feitos pra causar distração. E o que o nosso trabalho exige é concentração, é dedicação, é produtividade. Então, é importante que as pessoas, mais uma vez, tenham bom senso em relação a isso, né, de saber que rede social, realmente, o ideal é que você acesse a partir de casa. Muito cuidado, né, é, como tu falou, é, muitas vezes a gente entra na rede social e quando vê, passou duas horas, né, e não se deu conta, né, e acha que não fez nada também na rede social, porque passa tão rápido o tempo, né, que perde tempo mesmo, né.